Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo e a mais um vlog outra vez a começar aqui na avenida só que o que é que acontece é que se eu não começar aqui depois chego a casa, começo a fazer as coisas e acaba por não acontecer então estou a aproveitar e a iniciar o vídeo aqui em plena caminhada matinal o sol está agora a nascer ainda não são 7 da manhã, eu já vou de volta dada porque depois tenho que ir despachar-me, tomar o pequeno almoço e iniciar o dia esta é a última semana de trabalho antes de começarem as férias grandes que serão 3 semanas então falta terça, quarta, quinta, sexta e depois férias eu este ano não me sinto tão ansiosa tão assim, sabem, desejosa que cheguem as férias é claro que quero que chegue o mais depressa possível mas porque como tive aquela paragem de uma semana em julho que fomos então para a Espanha meio que já me sinto assim mais descansada menos ansiosa com isso e se para o ano conseguirmos fazer isso eu não sei se vai ser possível ou não eu gostava mesmo de fazer com o esquema deste ano fazer uma semana de férias sim, antes das férias grandes e depois ter estas férias porque acabam por ser obrigatórias já que a empresa encerra este tempo e aqui uma paragemzinha estratégica só para ver o sol a nascer ali na serra e depois da caminhada tomei um pequeno almoço tomei um duche orientei o Diego que entretanto depois também acordou agora já me estou aqui a despachar para pôr um bocadinho mais de cor nesta cara que temos que sair para ir trabalhar e eu acho que pensei vou buscar a câmera porque quero dizer alguma coisa e agora esqueci-me o que é que era mas pronto então estou-me aqui a despachar para o trabalhinho tem estado muito calor aqui no Oeste ontem bateu assim quase nos 40 graus o que para aqui não é comum não é uma coisa que aconteça muito frequentemente e na noite de domingo para segunda e também ontem mas ontem talvez um tiquinho mais frio mas estiveram 25 graus às 9 da noite fui dar uma caminhada foi excelente Michelândia de assuntos eu apliquei aqui então assim o fixador de maquilhagem que eu gosto bastante que está a acabar é da Wet n Wild e vende-se na Primor só que em Espanha eu ainda fui a algumas Primor e as de lá são bastante boas porque a loja é originária de lá mas não tinham este produto então todos os dias penso ah tem que mandar vir tem que mandar vir e nunca mando vir entretanto acaba-se mas voltando ao tempo então no domingo aproveitei fui fazer assim uma caminhada ao final do dia porque era aquilo que apetecia fazer ir para a rua aproveitar um bocadinho já que é uma coisa que não é comum por aqui e hoje a previsão é então que chega aos 37 nas máximas e depois amanhã já baixa para os 29 é por isso é que eu digo sempre aproveitar enquanto há que isto dura pouco e não é que eu gosto assim de um calor extremo mas como não é sempre é uma situação esporádica até sabe bem hora de almoço vou a caminho de casa está bem quente e agora a hora de almoço é normalmente aquele período em que fica mais quente mesmo então custa um bocadinho mais a suportar mas como eu estava a dizer de manhã a partir de amanhã isto já desce assim meio que a pique e quero ver se hoje a seguir ao trabalho e a seguir a ir buscar o Diego vamos dar assim umas voltinhas que são necessárias pode ser que nessa altura já não esteja assim tanto calor e pelo cenário e pela fatiota avental já dá para ver que eu estou em casa e que vou começar a cozinhar no verão eu estou menos tempo na cozinha e isso é um facto porque prefiro estar a aproveitar para fazer outras coisas então tento fazer assim coisas mais simples mais à base de saladas ou então mais um desenrasca sinceramente é isso tenho aqui carne picada que fiz no domingo à noite e vou aproveitar para fazer uma coisa um bocadinho diferente tenho uns cogumelos que comprei com desconto tenho aqui alguns pimentos que preciso de gastar então estava a pensar fazer isto assim no forno e rechear com a carne picada não tenho queijo ralado então tenho aqui queijo às fatias vou cortar assim fininho na esperança que fique bom na mesma com isto vou tentar fazer o nosso jantar acho que adicionalmente vou cozer uma massinha na mesma mas de qualquer das maneiras vou tentar aproveitar estas coisas porque algumas foram adadas outras comprei com desconto e então fazer uma michelândia mas uma coisa boa e aí e aí e aí Amém. E agora, enquanto o jantar acaba de cozinhar, acaba de gratinar, eu vou mostrar umas comprinhas que fiz no Pingo Doce. Não vou colocar preços nem nada, vai ser só assim mostrar rapidamente porque preciso de arrumar estas coisas. Para a máquina de lavar louça, trouxe estas pastilhas da Finis Quantum All-in-One de limão. Eu até gosto com um cheiro mais neutro, mas dentro das marcas que eu gosto, dentro da qualidade que eu gosto, estas eram as que ficavam mais em conta e as a seguir que não tinham cheiro a limão já ficavam bem mais caras. Então, optei por trazer estas. Em termos de detergente e de promoções, não havia nada extraordinário e trouxe este A+. Que diz que tem um poder tiranóduas extra. Então, experimentar isto. E dá para 70 doses. Sanitol é das minhas marcas favoritas. Estava lá este para lavar o chão. Eu gosto muito do que tem o aroma eucalipto. O meu favorito para lavar o chão é mesmo aquele. Para lavar o chão ou então para as superfícies como multiusos. E pensei que este cheirinho se calhar também seria bom porque é cheiro a limão. Eu já testei outro que é um tiragorduras que eu acho que ele tem outro cheiro, mas não gostei tanto. Agora, deste a limão não me pareceu assim mau de todo e então trouxe para experimentar. Depois eu dou feedback. Precisava de renovar aqui o estoque de paninhos microfibra. Trouxe estes da Violeta. Tem três. E diz que é feito de material 100% reciclado. Eu acho que nunca testei destes aqui. Tem alguns da Violeta de microfibra, mas que não são 100% reciclado. Portanto, vamos fazer este teste. Comprei um pequezinho de Águas às Pedras. Mas não é que seja uma coisa essencial cá em casa. É uma coisa que eu de vez em quando gosto de beber e agora com este calor uma águazinha fresquinha sabe bem. Mas isto dura ainda bastante tempo. Comprei três pacotes de batatas fritas. Comprei umas da Lays Gourmet que ficavam mais baratas do que as da marca do Pink Doce. Mesmo tamanho. Eu acho que é 150. Não, 170. Mesmo tamanho e mais baratas o original. Qualquer dia faço um vídeo disto. Quando o original é mais barato do que a marca branca. Trouxe também um pacote de batatas fritas em azeite da marca do Pink Doce. E ainda umas batatas fritas palha que eu costumo usar, por exemplo, quando é para fazer bacalhau à brás. E todos os anos fazemos a nossa Noite Mexicana. Este ano não vai ser exceção. Já estou a comprar algumas coisas. Comprei estas mini tortilhas que é mesmo da marca Old El Paso. Porque são assim pequenininhas. E comprei também uns nachos da marca do Pink Doce. De massas e arroz, comprei isto. Que foi um pacote de Fusilli 5 cereais. E este tem trigo, espelta, tefe, cevada e centeio. Uma embalagem de pene. Desta que é a versão italiana e quedas que eu mais gosto. Uma de Fusilli tricolor. E ainda um arroz vaporizado. E isto é tudo da marca do Pink Doce. Eu ando a precisar de repor o estoque de bebidas vegetais. E estavam lá estas em promoção. Mas mesmo assim, estas em promoção são mais caras do que as do Lidl. Só que apeteceu-me experimentar uma coisa diferente. Esta é de amêndoa sem açúcar. E esta aqui é também de aveia sem açúcar. Quero testar e ver se acho uma diferença abismal. Por exemplo, em relação à do Mercadona, que tem a versão sem açúcar. E em relação à do Lidl. De cafés, trouxe estas duas opções. Este é da Dolce Gusto. Este também. Mas este é o Bondi, que tem 30 cápsulas. E este tem 18 cápsulas. E é Miami Morning Blend. E eu não sei se isto será alguma edição especial ou não, mas traz 18 cápsulas. Trouxe um chocolate da Lint, que tem 85% de cacau. Trouxe um pacote de sal e o dado, da marca do Pink Doce. E tudo da marca do Pink Doce, comprei 2 frascos de grão de bico. E 2 latinhas de filetes de atum em azeite. E tenho aqui assim outras coisinhas, que é uma mistura instantânea para panquecas da marca do Pink Doce. Eu normalmente faço sempre as panquecas de raiz. Não acho que é uma coisa assim que dê muito trabalho. De qualquer das maneiras, apeteceu-me comprar isto para experimentar. Porque só é necessário juntar água ou bebida vegetal. Em termos de ingredientes, não achei assim muito mau. Por isso, vai ser mesmo um teste. Trouxe também farinha de linhaça, que para mim é assim como se fosse linhaça mesmo moída. E ainda um pacote de bolachas dos marinheiros Quetera. Estas são de chia, quinoa e linhaça dourada. Dia seguinte, hora de almoço, prioridade. Vou almoçar, depois tenho que arrumar esta cozinha. De manhã nem despejei a máquina da louça. É isso que terei que fazer para depois conseguir arrumar aquilo que anda aqui em cima da bancada. Mas primeiro vou comer sopa e uma salada. E vou agora a caminho do trabalho. Consegui fazer aquilo que queria. Só meter a louça na máquina, pelo menos isso já ficou alinhavado. Hoje vou buscar o Diego até ele, depois de sair do trabalho. Venho meter-o a casa, que ele fica com o Pedro. E eu vou fazer a manutenção das minhas unhas. É assim que tem as coisas estipuladas. Não faço a mínima ideia o que é que vai ser o jantar. Ainda tenho que conversar com o homem acerca disso. E mais, calor. Já baixou. Devem estar assim uns 26, 26 graus. Então nem se está mal. Nos carros está-se um bocadinho menos confortável. Se eu ligar o ar-condicionado fica melhor. Só que se eu ligar o ar-condicionado então não se ouve nada do que eu estou a dizer. Mas lá fora a temperatura até está agradável. Já estou quase a chegar ao trabalho. Quer dizer que a partir depois das 13 e 31 ficamos mais perto do próximo fim de semana do que do fim de semana passado. E podemos começar a fazer assim o countdown oficial. E final do dia já fiz as minhas unhas. Desta vez escolhi assim uma cor clarinha, meio branco, leitoso, nude. Para dar um intervalo nos vermelhos que já andava há bastantes semanas a colocar vermelho. E depois quero colocar vermelho quando regressar ao trabalho. Então esta foi a cor escolhida da vez. Agora vou para casa ver se o Pedro tem o jantar orientado que vai ser peixe. E já é bem tarde como dá para ver. São 9 e 20. E estou quase a terminar a minha caminhada. Mais 7 minutinhos e termino a minha caminhada de hoje. A quinta-feira acabei de fazer exercício físico. Estou assim para o suadinho. E para falar muito a verdade custou-me bastante. Eu estava ali e estava a morrer. Mas pensei e foquei-me na consistência. Manter a consistência. Não importa se depois é um bocadinho mais ligeiro. Se vamos mais devagar. O importante é a consistência. Agora vou tomar banho de mau pequeno almoço. Despachar-me para ir para o meu penúltimo dia de trabalho. Bom dia. E já estamos em outro dia. Ontem só. Disse mesmo. O bom dia depois do exercício físico. E não saiu mais nada. Porque o dia foi muito enrolado. A nível de trabalho. Estes últimos dias. Antes de férias. São sempre assim. Não é? Acontece sempre mais coisas do que devem acontecer. E então a carga mental acaba por ser mais uma pessoa. Fica muito mais cansada. Mas além disso. Tive meus horários regulares. Normais. Tive ontem massagem. Que demorou duas horas. Coisa boa. E foi fazer as coisas do dia-a-dia. Também comecei com uma enchaqueca. Então as coisas acabaram por ser a rolar todas. Quase como o meu discurso agora. Mas também continuo com a dor de cabeça. Agora já amainou um bocadinho. Porque acordaram 5h45. E coloquei aqui as coisas todas para não estar sempre a virar. Eu acho que estava a dizer que acordaram 5h45 da manhã. Mas com uma dor de cabeça enchaqueca brutal. E passei a noite toda a sonhar. Mais para mais daqueles sonhos em que a pessoa corre, corre, corre. E não consegue alcançar o objetivo. E normalmente isto acontece muito. Uma pessoa pensar que anda a correr atrás do Diego e não consegue salvar. Isto é muito aflitivo. Só para dizer que acordei quase mais cansada do que me deitei. Mas tinha uma enchaqueca tão grande que não fiz exercício físico. Porque não conseguia sequer mexer a cabeça. Sabem? Aquela coisa de agora tenho que estar quietinha paradinha. Então fui tomar o pequeno almoço cedinho. Para tomar medicação. E agora que são 8 horas. A coisa já está assim um bocadinho mais calma. E afinal de contas ainda não tinha trazido tudo para aqui. Mas está bem. Então, hoje é o último dia de trabalho. Antes das férias grandes. E às 5h31 depois eu abro o champanhe. Mas hoje ainda temos assim um dia valente de trabalho. Não vai ser calmaria. Mas só queria despachar a parte das coisas que conseguisse. Para depois o retorno não ser assim tanta coisa. Porque a empresa vai estar encerrada 3 semanas. Mas os clientes vão continuar a trabalhar do lado deles. Quando uma pessoa chega. Normalmente tem sempre e-mails para tratar e coisas para ver. Ainda não fui de férias e já estou a pensar no pós. Hoje o foco vai ser mesmo acabar o trabalho. E depois não sei. Não sei se me apetece vir dar aqui assim um jeitinho à casa que está a precisar. Só assim uma coisa mais superficial. Porque depois durante as férias eu vou fazendo mais parcelado. Ou então se me apetece descansar. Vamos andando e vamos vendo. Também havia de fazer exercício físico ao final do dia. Qualquer coisa. Atividade física. Mexer o corpo. Por isso. Logo se vê como é que a minha dor de cabeça vai evoluir. Se me vai permitir fazer aquilo que me apetecer. Ou se vou ficar condicionada. Nestes dias tenho recebido mensagens muito queridas. A perguntar se eu estou bem. Se não vai haver vídeos. Eu acho que mencionei no último vídeo. Agosto é sempre aquele mês mais... E então a pessoa acaba por priorizar outras coisas. E se estivesse aqui assim mais dedicada a filmar. Nem sei como é que a minha vida estava. Estava ainda mais caótica. Então uma coisa de cada vez. Mas muito obrigada pelas mensagens queridas. Está tudo ok. É só a vida em off a acontecer. O dia que está de mal pequeno almoço. Eu como acordei cedo e não fiz exercício físico. Ganhei uns bons minutos. Por isso é que estou aqui a falar com vocês. Senão era sempre como o habitual de corre-corre. Mas daqui a 12 minutinhos temos que estar a sair de casa. E já estou aqui para entrar para o meu último dia de trabalho. Até já. Já estou em casa para o almoço. E tenho aqui frango estufado que já desfiei. Quinoa e salada com tudo que tenho direito. E posso ser assim um bocadinho chato e dizer passar para o papel as minhas ideias todas, as coisas que andam por aí soltas, as notas daquilo que eu quero fazer durante os próximos 23 dias, que não vou estar a trabalhar. Então encarar isto como uma oportunidade de fazer coisas que gosto sem ter bem, horários, e ir um bocadinho ao sabor do vento, fazendo as coisas que quero fazer, mas ao mesmo tempo não prender tanto horários fixos. Então vamos andando e vendo e aproveitando esta estação. Agora vou começar a orientar o jantar. E depois ainda queria ver se ia dar uma voltinha a pé, porque não fiz isso de manhã. E acho que vou terminar o vlog por aqui. Eu só queria mostrar assim os meus últimos dias de trabalho, antes de ficar de férias, que agora já estou. Eu não sei com que frequência é que eu vou publicar vídeos. Não sei o que é que me apetece fazer em relação a isso. Por isso, mais uma coisa que vamos andando. Vamos vendo o que é que me apetece fazer. E vou aproveitar para me despedir por aqui. Espero que tenham gostado e assistir a mais um vídeo, a mais um vlog. E até ao próximo. Tchau!